1994 foi um ano marcante e inesquecível para o Brasil. A seleção brasileira masculina de futebol conseguiu o tetracampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos, numa final surpreendente decidida nos pênaltis contra a Itália. Depois de sucessivos planos econômicos fracassados, o Plano Real foi lançado, trazendo alívio para a economia e para o bolso dos brasileiros. No dia 3 de outubro, o professor sociólogo, escritor e cientista político Fernando Henrique Cardoso foi eleito o 34º presidente do Brasil. A Xuxa inaugurava em 4 de junho uma nova fase da sua carreira com a estreia do programa Xuxa Park nas manhãs de sábado. O Skank lançava Calango, seu segundo disco, que colocou a banda no hall das maiores do rock nacional e uma das mais importantes dos anos 90. No dia 1º de maio, o Brasil perdeu um de seus maiores ídolos. Ayrton Senna da Silva entristeceu a todos naquele domingo, quando assistimos seu acidente fatal durante o GP de San Marino na Itália. O mundo perdia naquele momento uma lenda da Fórmula 1. Ainda no campo das despedidas, o Brasil deu adeus à atriz Cláudia Magno, o Mussum, integrante dos Trapalhões, e o mestre Antônio Carlos Jobim, que nos deixou em 8 de dezembro, três dias antes do lançamento do seu disco Antônio Brasileiro. No dia 9 de maio, ia ao ar o primeiro episódio de um dos programas infantis mais marcantes da história da TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum. Na Rede Globo, a novela substituta de Olho no Olho seria Viralata, de Carlos Lombardi, que inclusive entrou em produção. Porém, dificuldades relacionadas ao treinamento dos cães que entrariam na trama atrapalharam o trabalho e a sinopse foi engavetada, sendo produzida dois anos depois. Entraria no ar, então, em 11 de abril de 1994, uma novela que estava cotada para o horário das seis, mas por ser o conteúdo dramático, romântico e adulto, iria ao ar no horário das sete. A viagem foi produzida a toque de caixa e o diretor Wolf Maia teve 20 dias para colocar a novela no ar. Era um remake da obra de Ivani Ribeiro, exibida na TV Tupim em 1975. A autora estava com muito prestígio depois do sucesso Arrebatador de Mulheres de Areia, em 1993. A viagem alcançou ótima repercussão com a audiência de novela das oito e se tornou um dos maiores sucessos da Globo. Para escrever a novela que abordava a vida após a morte, baseada na filosofia de Allan Kardec, Ivani Ribeiro se baseou em dois livros psicografados por Chico Xavier e ditados pelo espírito André Luiz, Nosso Lar e A Vida Continua. A novela trouxe ao ar interpretações marcantes de Cristiane Torlone, Antônio Fagundes, Guilherme Fontes, Maurício Matar, Andréa Beltrão, Cláudio Cavalcante, Lucinha Lins e tantos outros nomes que ajudaram a tornar a novela a mais reprisada da história da Globo, inclusive contando com um lançamento em DVD. Para comemorar os 30 anos de lançamento da novela A Viagem, a gente relembra hoje a trilha sonora nacional da novela. Esse aqui é o vinil A Viagem Nacional, lançado em 1994, junto com o lançamento em fita cassete e em CD também, que estava bem popular naquela época já aqui no Brasil, né? E a capa trazia aqui a Cristiane Torlone, com o visual que ela estava no começo da novela, né? Vocês lembram, né, que conforme os capítulos vão passando, o cabelo da Diná vai crescendo, vai crescendo, e ela termina a novela super cabeluda, né? Mas aqui no começo ela estava com esse cabelo curtinho aqui, né? Super bonita, super sexy aqui na capa. Adoro essa cor lilás aqui da capa, junto com o logo, né? Que tinha essa cor também. Aqui atrás, outra foto super bonita, mais sobra, né? Da Cristiane Torlone. Sabe qual que é a grande dúvida dos colecionadores de vinil aqui, Guilherme, nessa capa? É. Não? Você não imagina? Essa confusão que gera isso aqui. Exatamente. Eu passei uma vida inteira achando que isso aqui era um umbigo, ó. Mas não, é perna, né? É perna. Juro por Deus, quando eu era criança, eu achava que isso aqui era umbigo. Ah, o joelho aqui, ó. O joelho ossudo. Exato, mas eu achava que abria a roupa aqui, ó, e era um umbigo, entendeu? Mas não, é a perna da Torlone. Se fosse umbigo, que umbigo feio, né? Umbigo fechado. As fotos da capa foram feitas pelo fotógrafo José Antônio, e o figurino é da Marília Carneiro, que era a figurinista da novela A Viagem, né? E aqui a capa trazia a protagonista de Iná. Cristiane Torlone estava belíssima nessa novela, e ela fez uma personagem ali que conquistou todo mundo, e até hoje é uma das melhores personagens que ela fez. A produção musical da trilha nacional de A Viagem foi feita pelo Máriozinho Rocha, grande cara aí das trilhas, grande produtor de trilhas da Som Livre, e ele acertou muito, né? Porque as músicas ficaram bem marcantes para cada personagem. As músicas tocam demais dentro da novela. Novela boa é isso, quando a trilha sonora é aproveitada dentro da novela, tanto a nacional quanto a internacional, vocês sabem que toca bastante, né? Dentro de A Viagem. E o Máriozinho Rocha apostou numa seleção de repertório bem pop e romântico, né? Acabou ficando uma trilha super jovial também, né? E uma trilha que envelheceu bem, né? Hoje em dia ainda é gostoso ouvir essa trilha, né? Eu acho que é por causa disso. As músicas ficaram tão marcantes que estão no nosso inconsciente, então sempre traz prazer para a gente ouvir essa trilha aqui. Gente, eu tive a fita cassete, na verdade, que eu nem lembro se era original ou se era pirata, quando eu tinha os meus nove anos de idade, lá em 1994. E aí eu me lembro, o meu pai sempre trabalhou como farmacêutico e tal, então ele fazia curativo, injeção, domiciliar, né? Fazia atendimento domiciliar. E aí eu lembro de estar ouvindo a fita de A Viagem dentro do fusquinha do meu pai, num dos atendimentos que ele foi fazendo. Não sei se ele foi aplicar uma injeção, o que ele foi fazer. Eu sei que eu fiquei no carro pequenininho, lá provavelmente com o meu Alckman, ouvindo a fita de A Viagem. Eu tenho essa lembrança na minha memória. E aí eu gostava tanto da novela, que eu quis muito ter o vinil, né? Pedir o vinil de presente. Só que eu pedi o vinil na mesma época que saiu A Viagem Internacional, que era uma trilha que eu já contei aqui pra vocês, que eu fiquei até doente quando ela saiu, porque eu queria muito, gostava muito e tal. E aí minha mãe falou, não, ou eu te dou o nacional ou eu te dou o internacional. E aí eu acabei optando pelo nacional, porque eu sabia cantar todas as músicas. Eu acabei optando pela nacional. Fui ter a internacional muitos anos depois. A minha versão da época, de criança, tá aqui. Olha só como é que ela tá acabadinha, gente. Eu fiz questão de guardar. Vocês não têm ideia, quando começou essa história de ceder e eu abandonei os vinis, a gente guardou os vinis que eu tinha numa caixa de papelão e deixou num quartinho que a gente tem aqui em casa. E aí um dia choveu, molhou todo esse quartinho, deu uma chuva muito forte, e acabou molhando essa caixa. Então os vinis grudaram um no outro, a maioria foi pro lixo. Alguns eu consegui ainda manter. Você tá vendo que ele tem até um bolor aqui da época, porque foi um disco importante na minha vida. Assim, eu não ouço mais ele, mas eu tenho ele aqui guardado. E olha só, tem a assinatura aqui, José Ono Jr. e a data que eu comprei, 1 de agosto de 1994. E outro detalhe, eu pintei a boca da Torlone. Isso que eu ia falar, eu falava, gente, isso daqui não tá igual o batom da Torlone. Gente, como é que é? Criança é foda, né? Eu fiz isso quando eu era criança, pintei com caneta vermelha a boca da Torlone, tá vendo? Ainda bem que foi só a boca, né? Porque alguns já fariam a maquiagem completa. Não, não, foi só a boca. E esse rasgado aqui? Foi da época da chuva. Não, isso aqui foi da chuva. Achei que tinha sido você. Não, não, foi da chuva aqui, ó. Tem alguns discos dessa época, porque era tudo assim, disco de novela, que eu acabei depois comprando de novo. Eu tenho toda a minha coleção, consegui minha coleção toda de volta aí, comprei outros, mas alguns eu mantive. Mulheres de Areia, por exemplo, Nacional, que foi um disco que eu ouvi muito também, que eu curtia muito. Eu também tenho guardado. E eu tenho esse aqui, pra lembrar de quanto que eu gostava de vinil desde a minha infância, né? E você, Gui? Eu sei que você conheceu A Viagem junto comigo, não foi? Junto com você? É, a novela, A Viagem. Ah, sim! É. Não na época. Sim, na época você não era nascido, menino. Tá louco? Quando ela foi reprisada no Viva, né? Sim, eu gravava os capítulos em DVD, e aí levava pro Guilherme lá em Mococa, né? Porque a gente não morava junto pra ele assistir. E aí você aprendeu a curtir A Trilha também. Foi quando eu conheci A Viagem. E aí me apaixonei, porque é impossível não gostar disso aqui. E A Trilha? Como é que bate A Trilha pra você? Ah, eu adoro. É uma identificação, assim, de imediato, com cada personagem que as músicas se apresentam. Então vamos lá! Vamos relembrar do repertório as 14 músicas que fazem parte aí de A Viagem Nacional. A trilha abre com a música Esqueça, que é uma versão em português da canção Forget Him, lançada em 1963 pelo Bobby Riddle, com composição de Tony Hatch. Quando a música foi lançada, ela se tornou aí um verdadeiro estrondo, ficou na parada de sucesso de vários países ao redor do mundo. Até o Paul McCartney disse que ela foi a música inspiradora aí pra ideia inicial da canção She Loves You. Eles estavam lá num concerto, ouviram a música, e depois, na estrada, começaram aí a fazer a canção. Aqui no Brasil, a canção ganhou essa versão em português, Esqueça, pelas mãos do Roberto Corte Real, né? Em 1966, o Roberto Carlos estava lançando o seu sexto álbum de estúdio e gravou essa canção. Aliás, é o disco Beatle do Roberto Carlos, um dos melhores da carreira dele, né? Onde praticamente todas as músicas fizeram sucesso, foram single e Esqueça é uma delas. E se esqueça, fez sucesso com o Roberto Carlos em 1993, quando o Fabio Jr. regravasse a canção no seu álbum Desejos, e no ano seguinte, a música entrasse na trilha de A Viagem, aí ela explodiria mais uma vez nas paradas de sucesso e se tornaria aí inesquecível na versão do Fabio Jr. Inicialmente, na novela, a música seria tema da Dina, uma coisa que faz muito sentido, porque a personagem estava ali se separando, né? Do ex-marido, uma coisa que ela não aceitava, então a música cabia pra ela. Mas acabou se tornando tema da Estela, né? Personagem aí da Lucinha Lins, uma personagem deliciosa de se assistir, que tem lá aquele ex-marido nojento, tem a filha também, a Bia. E eu acho a Lucinha Lins uma atriz maravilhosa, né? Ela tem uma doçura no olhar, uma doçura na interpretação, que é única, que é só da Lucinha Lins. Lucinha Lins faz muita falta na televisão, né? E graças a Deus ela tá aí com saúde, tá trabalhando, fazendo teatro, né? Ela podia estar na televisão. Realmente, ela tem uma doçura, né? Uma candura, assim. Todos os trabalhos que ela fez, tanto na área infantil, né? Que ela lançou disco, apresentou programa infantil e tudo mais, como atriz também nas novelas, né? E eu acho que a música nem cabia muito pra personagem, porque o que ela mais queria era esquecer o Ismael, né? É, mas enfim, ela era apaixonada por ele, né? E aí ela se desiludia e tal. E, gente, aquele solo de gaita que tem na música, né? No meio da música ali, é realmente muito especial e remete diretamente aos dramas da Estela em A Viagem. Não esqueça se ele não te ama A próxima canção vem lá de 1982, dos primórdios do rock nacional, né? Uma música da Blitz, do primeiro disco deles, As Aventuras da Blitz. Essa banda aí que tava inaugurando o rock aqui no Brasil, naquela época. E era formada pelo Evandro Mesquita no vocal, o Ricardo Barreto na guitarra, o Antônio Pedro no baixo, o William Forghieri nos teclados. Tinha a participação do Lobão na bateria também, mas ele abandonou o projeto aí logo no começo. E, claro, os backing vocals marcantes da Márcia Bucão e da Fernanda Abreu, que davam todo um estilo inconfundível aí pra Blitz. Esse disco aí da Blitz vendeu na época mais de 100 mil cópias, né? Mas o que estourou mesmo foi o single de Você Não Soube Me Amar. Eles faziam aquele estilo de rock engraçado, né? Bem-humorado. E a banda teve como produtor, durante boa parte da sua história aí, o Máriozinho Rocha, que era o produtor da trilha de A Viagem. E em 1994, a Blitz tava se reunindo, né? Com alguns dos integrantes originais ali e outros que acabaram entrando naquela época pra lançar um disco ao vivo. O Blitz ao vivo. Inclusive, no disco ao vivo, eles cantavam essa música Mais Uma de Amor, Gemme Gemme, que acabou entrando na trilha de A Viagem. Só que o Máriozinho Rocha resgatou a versão original do disco da Blitz pra trilha de A Viagem, como tema da Bia, a filha da Estela, né? Personagem aí interpretada pela Fernanda Rodrigues. Ela era uma menina adolescente, rebelde, que entrava em conflito com a mãe, exatamente por não saber a história do sumiço do pai. O pai, que era um canalha, né? Um traficante de drogas, mexia com um cassino clandestino e tudo mais. Muito boa gente. Boníssimo. Ele reaparecia na novela e acabava ludibriando a Bia aí contra a mãe dela, né? E ela passava um bom tempo da novela rejeitando a mãe até descobrir que o pai era um verdadeiro sacana. Gente, que vontade de dar uns esfregas nessa Bia, nessa fase da novela. Pois é. Mais uma de amor, Gemi Gemi, fala sobre um lance de amor que aconteceu entre dois jovens, né? Minha Alma Gemi Por Você e tal, um amor louco que tá acontecendo bem naquele ritmo alucinante das músicas da Blitz dos anos 80 e foi um resgate muito legal que o Maruzinho Rocha fez, né? Tanto que essa música voltou a tocar nas rádios brasileiras naquela época, em 1994. O Renato Terra, um grande compositor, músico, produtor musical, arranjador, já tinha um pezinho ali na música desde pequenininho, né? Ele era filho de um maestro, a mãe era professora de música, então ele cresceu aí, influenciado por esse universo, aprendeu a tocar piano aos seis anos de idade. Mas já na fase aí mais da adolescência, final de adolescência, ele foi fazer economia, então ele fez a faculdade, fez pós-graduação e quando se formou em 1978, falou, agora eu vou lançar um disco musical. E aí saiu o seu primeiro disco que trazia só o seu nome. A partir dali, ele começaria uma longa carreira aí na música. Em 1979, um ano depois de lançar o seu primeiro disco, junto com Domingos de Oliveira, ele entrou para a TV Globo e ajudou na produção musical de alguns seriados, como Divina Dama e Ciranda Cirandinha. A partir dali, ele teria várias músicas suas dentro de trilhas sonoras de novela. Ele teve música em Te Contei, Final Feliz, Selva de Pedra, enfim, o cara estava dominando ali as trilhas da Globo. Em 1994, ele lançou mais um CD e desse CD entrou a música aí, Meu Grande Amor, para ser tema do Zeca em A Viagem. É o Zeca que era interpretado ali pelo Irving São Paulo, o irmão da Lisa, e era um cara sonhador que estava tentando batalhar ali na carreira de músico, né? Ele tinha uma banda de rock, é muito linda também a história do Zeca. E a música acompanhava aí o personagem nas suas histórias de amor também, né? Primeiro com a Naná, depois com a Sofia, enfim, eram momentos muito bonitos ali de ver do Zeca. Meu filho acompanhava tanto que quando o personagem se lança como cantor, a música que ele canta é essa daí. Eles não se preocuparam sequer em fazer uma versão com outra pessoa cantando. É a versão do Renato Terra mesmo, e boa. Tô nem aí. É. A magia da televisão, né? Uhum. Depois daquela fase explosiva de sucesso da carreira do Lulu Santos nos anos 80, o começo da década de 90, não tinha sido muito boa pra carreira dele, não. Porque ele entrou numas de misturar ritmos brasileiros com o pop, e isso não deu muito certo. Ele voltaria às paradas musicais em 1994, quando ele começasse a sua parceria com o Marcelo Memê, DJ e produtor musical. O Lulu lançou em 1994 o álbum Assim Caminha a Humanidade, e pelo menos três singles desse disco fizeram muito sucesso. Tudo igual, Assim Caminha a Humanidade, que acabou sendo o tema de abertura de malhação durante muitos anos, e também Febre, que acabou entrando aí na trilha de A Viagem. Com essa parceria aí com o DJ Memê, o Lulu Santos iria começar a flertar com a música eletrônica, a dance music, a disco music, o funk, o soul e o rhythm blues. Essa parceria daria tão certo que em 1995, ele lançaria Eu e Memê, Memê e Eu, outro disco aí que bombaria também nas trilhas sonoras de novela. No encarte do disco Assim Caminha a Humanidade, Lulu Santos deixou registrado que Febre tinha uma citação musical da obra Get Read, de William Smoking Robinson. A música que foi composta pelo próprio Lulu trazia uma mistura de rock com disco music e falava sobre uma febre que estava dominando a cidade e agitando os jovens durante o verão. E na trilha de A Viagem, ela era tema do Tato, personagem do Felipe Martins, que era filho do Otávio Jordão, o personagem principal aí da novela. E ele era um menino todo certinho, estudava direito, queria trabalhar no escritório de advocacia do pai. Só que aí ele começa a sofrer a interferência do espírito do Alexandre e se torna um jovem rebelde, né? Começa a andar de moto e a desviar aí do caminho que ele tinha traçado para si mesmo. O grande poeta e compositor maranhense José Salgado Santos, mais conhecido como Salgado Maranhão, estava um dia lá de boa, numa tarde ensolarada, e recebeu um telefonema do seu amigo Herman Torres, que também era compositor, pedindo para ele encontrá-lo às pressas, porque ele precisava ajudar o amigo a compor uma canção para reconquistar a sua esposa que tinha acabado de ir embora. A música seria Caminhos de Sol, né? Que ficou pronta ali em 30 minutos e cumpriu muito bem o seu papel, o casal reatou o casamento, tiveram até mais um filho aí depois desse rompimento. Fica a dica aí pra você. Pois é, terminou, compõe uma música. Pode usar essa mesmo também. Pode cantar essa mesmo. Essa música que fala de amor foi gravada pela Zizi Posse em 1981 no seu álbum Um Minuto Além. Isso gerou aí um desdobramento muito bom pra carreira dos dois, porque foi o primeiro grande sucesso nacional como compositores deles, né? A Zizi emplacou essa música em diversas paradas de sucesso, tava aí em vários programas de TV e sempre cantava essa canção e falava dos dois. Tem até uma história de que quando o Salgado Maranhão foi receber ali os direitos autorais do banco, ele se surpreendeu com o montante que tinha na sua conta. Ele falou, não, isso daqui só pode estar errado, né? Ele tomou um cafezinho e aí foi procurar lá a agência que recolhia os direitos autorais pra ver se tava tudo certo e realmente era aquele valor. Ele disse que no final daquele ano conseguiu comprar uma casa pra sua mãe e realizou esse grande sonho e a música é e até hoje, né? Um hino pra quem sente amor e quem quer falar sobre o amor. Vale lembrar que o Salgado Maranhão também é membro da Academia Maranhense de Letras hoje em dia e é um dos grandes nomes da cultura brasileira. Em 1994, a banda Yahu, que tava ativa aí já desde 1988, eles tinham feito muito sucesso com o primeiro disco que tinha a música Mordida de Amor, que entrou em Bebê a Borda, enfim, eles foram pras paradas. Em 1994, eles iam lançar o quarto álbum de estúdio deles. Esse disco traria a regravação de Caminhos de Sol, que faria muito sucesso e na novela seria o tema de abertura, né? Ela chegou até a ser pensada pra isso, mas acabou se tornando o tema da Lisa interpretada pela Andréa Beltrão, que é outra personagem que eu acho maravilhosa. A Andréa conseguiu trazer ali e dar um tom muito lindo pra personagem, né? Que primeiro se envolve com o Alexandre, depois acaba conhecendo o Theo e sofrendo ali também com todas as consequências dessa obsessão do Alexandre quando ele começa a atormentar o Theo. A música, por estar na novela, trouxe de novo aí um fôlego novo pra carreira da banda Yahoo. E essa música tocou bastante nas rádios também, eu lembro disso em 1994 e eu acho uma das músicas mais marcantes aí da trilha. Só aquele instrumental do começo ali já é a cara da novela A Viagem. A música Ilha de Mel foi composta por Júnior Mendes e por Gastão Lamounier. Gastão Lamounier era avô do Guilherme Lamounier. Cara aí, importante aí na década de 70 pra música brasileira, inclusive fez parte de várias trilhas sonoras de novelas. E o Júnior Mendes é um compositor que começou a trabalhar muito cedo, quando tinha 17 anos de idade, chegou a integrar alguns grupos de rock e fez carreira mesmo ali ao lado do Tim Maia. Já que ele produziu um dos discos do Tim Maia, tava envolvido ali na obra do Tim Maia e acabou sendo convidado pelo síndico a fazer parte da banda Vitória Regia, né? A clássica banda aí que iria acompanhar os shows do Tim. Ilha de Mel, então, composição aí do Júnior e do Gastão, foi gravada em 1994 pela cantora Leila Monjardim, que vem a ser filha do dublador Mário Monjardim. Ela começou a carreira aos 7 anos de idade fazendo jingles lá no Rio de Janeiro e sempre fez backing vocal pra vários artistas da música brasileira, como Gonzaguinha, Alcione, Benedito... Benedito de Paula. Depois de Sandra temos Benedito. Benedito de Paula. Ela começou a sua carreira aos 7 anos de idade fazendo jingles lá no Rio de Janeiro e depois trabalhou como backing vocal também em vários discos aí de nomes da música brasileira, como Gonzaguinha, Alcione, Benito de Paula. E ela iria lançar um disco pela Som Livre em 1994, tanto que ela acabou entrando aí na trilha de A Viagem. Só que antes dela assinar o contrato com a gravadora, ela descobriu que estava grávida. Então ela teve que fazer uma pausa na carreira, né, pra se dedicar à família. Enfim, aí depois ela seguiu fazendo shows e participando de outros discos também. Ilha de Mel, pra mim, nesta trilha, é o Picolé de Chuchu. Aliás, é o primeiro Picolé de Chuchu da temporada 2024 da Vinilteca, né? Ainda não tínhamos tido nenhum Picolé de Chuchu. Então, lá no site Telegramaturgia tem a informação de que essa música era tema da Regina, personagem da Mara Carvalho que trabalhava na mesma repartição onde a Estela trabalhava, enfim, era inimiga da Estela, se juntava, inclusive, com o Ismael, o marido da Estela quando ele retorna e tudo mais, para atrapalhar ainda mais a vida dela. Enfim, aí lá no site tem a informação de que essa música era tema dela. Eu não me lembro dessa música tocando dentro de A Viagem. Posso estar enganado? Posso estar enganado. Posso não ter percebido? Posso não ter percebido. Tocou uma vez só? Não sei. Você aí vai deixar nos comentários. Você que assistiu A Viagem de Cabo a Rabo como a gente e de repente percebeu essa música tocando ali, diz aí para a gente se ela chegou a tocar. O fato é que para mim sempre foi o picolé de chuchu. Aquela música quando eu botava o vinil para ouvir, principalmente quando eu era criança, chegava nessa música e eu ouvia só por causa da música do Roupa Nova que vinha depois. Mas dava vontade de pular. O Máriozinho Rocha na sua busca por novas músicas para a trilha da novela chegou até o Roupa Nova e perguntou se eles tinham alguma coisa nova. eles estavam preparando o novo disco e entregaram para eles olha, a gente tem essas 22 músicas aqui gravadas nessa fitinha que algumas delas vão entrar no nosso disco. Ele foi ouvindo aquelas músicas e se interessou por uma chamada Barbara Streisand que estava sendo cantada em inglês ali pelo Paulinho. Ela tinha um inglês meio macarrônico ali e um lá 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 mesmo para mais para mostrar a melodia. E aí ele se interessou tanto por essa música mandou para o Aldir Blanc e pediu para ele fazer uma letra em português baseada na sinopse da novela e assim nasceu a viagem. A música seria ali utilizada para um personagem mas ela acabou ficando tão boa tão marcante definido tanto a novela que entrou para a abertura. O Roupa Nova então gravou a música que tem aí essa composição do Cleberson Horst e do Aldir Blanc e incluiu também no seu disco que foi lançado em 94 que foi o décimo álbum de estúdio deles chamado Vida Vida e por causa do sucesso aí da música na abertura da novela o disco também fez muito sucesso emplacou algumas músicas nas paradas de sucesso e chegou a vender mais de 100 mil cópias. E vamos combinar que é um dos temas de abertura mais marcantes de toda a história da teledramaturgia a abertura também é uma coisa assim visual muito bonita aquele cenário abstrato que vai sendo construído e tudo vai virando nuvem para mostrar essa coisa da passagem ali da terra para o céu enfim é um negócio muito bem feito e aí eu fico imaginando nos tempos que a gente está vivendo se a viagem fosse uma novela de agora de 2024 como é que ia ser a abertura da novela como é que jamais eles iriam conseguir chegar nem aos pés do que tinha sido feito lá em 1994 há 30 anos atrás impossível repetir esse feito e eu me lembro que você se surpreendeu comigo por causa desta música a gente estava aqui assistindo pela primeira vez eu assistindo pela primeira vez a viagem e aí entra a abertura e eu começo a cantar a canção e você vira para mim e fala assim como você conhece isso? ele era fã de roupa nova eu não sabia até em show do roupa nova e eles cantavam todos esses clássicos de trilha de novela e foi maravilhoso e o Aldir Blanc a gente tem que deixar os nossos parabéns aqui para ele porque a letra é fantástica eu viajei contra a vontade isso é tão bonito o teu amor chamou e eu regressei todo amor é infinito olha que bonito é isso só um cara com essa sensibilidade que o Aldir tinha para compor eu acho a música exata não poderia ter ficado mais perfeita para a abertura de A Viagem o lado B da trilha nacional de A Viagem abre com o tema do Otávio o advogado que acaba condenando o Alexandre porque ele cometeu um assassinato no começo da novela e isso desperta o ódio da protagonista mas depois eles acabam se aproximando acabam se apaixonando até porque os três tinham histórias de vidas passadas e eles estavam revivendo aquela história ali naquele tempo contemporâneo da novela Antônio Fagundi estava um charme naquela época e um gentleman não existe um homem cavalheiro como Otávio Jordão não existe impossível existir com aquela sensibilidade mandar aquela coisa mandar orquídea uma orquídea por dia pra casa de Diná e aí depois que ele morre na novela a orquídea continua chegando uma das passagens mais bonitas da novela mais poéticas aí da novela enfim o tema dele era Poeira de Estrelas interpretada aqui pela Fafá de Belém num disco dela de 1994 que tem um nome muito peculiar Cantiga pra Ninar meu namorado não é um disco lá muito importante da carreira dela mas esse nome é maravilhoso Cantiga pra Ninar meu namorado Poeira de Estrelas na verdade é uma versão ela nasceu com o nome de Stardust lá em 1927 composta por Carmichael é difícil o nome desse compositor aí ele fez essa música inspirado no fim do seu caso de amor com Catherine Moore ele era jovem ainda na época então ele criou essa melodia só depois é que veio a surgir uma letra em inglês pra música feita por Mitchell Parrish que escreveu a letra baseado naquilo que o Carmichael contou pra ele da inspiração dele pra criar a melodia essa música se tornou um clássico americano tanto que ela é considerada uma das músicas mais regravadas do século XX e aqui primeiramente Poeira de Estrelas ganhou uma versão do próprio Máriozinho Rocha ele fez a versão em português e aí mandou a música pra Fafá de Belém a letra pra Fafá de Belém e a Fafá não gostou e aí ele disse pra ela e que tal você mesmo escrever a letra e aí ela fez então assim já havia o convite pra ela gravar essa versão em português pra entrar na novela isso antes do próprio disco dela e aí Fafá em parceria com Pedro Monteiro escreveu a letra que aí sim Maruzinho gostou ela gostou todo mundo gostou ela gravou e a Fafá está impecável na gravação dessa música a voz dela é maravilhosa tem uma orquestra que acompanha a Fafá e deu todo o toque especial que merecia o amor de Otávio e de Ná dentro de A Viagem vocês sabem que essa música toca muito dentro da novela se não tem a Fafá cantando tem um instrumental dela que toca praticamente em toda a cena do Otávio Jordão enfim música certa trilha certa na novela certa uma canção que fala de viver na década de 80 Tony Platão foi vocalista da banda de rock Ojeriza mas na década de 90 ele decidiu seguir carreira solo se aproximando mais ali de estilos musicais como Soul Music e MPB em 1994 ele lançou o seu primeiro álbum solo que traria como destaques a música Partido Alto composição do Chico Buarque e também a música Melodrama uma composição de Alvin L e Fábio Fonseca foi essa música que entrou na trilha de A Viagem para ser tema do Mauro vivido aí pelo Eduardo Galvão o Mauro trabalhava lá com o Théo e ele era um cara bom vivão que gostava da noite de conquistar mulheres né ele teve aí um passado muito ruim com a Carmen depois tentou conquistar a Lisa enfim ele apronta com essas mulheres e é um cara também ambicioso que não mede esforços para passar aí por cima de quem tiver que passar para conquistar aquilo que ele quer um cara totalmente mau caráter e essa música era tema do personagem olha só quantos resgates que existem aí na trilha de A Viagem a gente falou de Blitz falou de Caminhos de Sol que tinha sido gravada pela Zizi Posse Poeira de Estrelas que na verdade é uma versão em português de uma música lá dos anos 20 e agora tem Beijo Partido com o Milton Nascimento essa música que vinha lá de 1975 do disco Minas disco inclusive que a gente já abordou aqui no canal nessa temporada mesmo fizemos um vídeo especial sobre esse disco do Milton em 1994 o Milton estava lançando pela Som Livre uma coletânea com seus maiores sucessos então o Máriozinho Rocha achou cabível que Beijo Partido entrasse aí para a trilha de A Viagem e olha só uma curiosidade é que por causa da novela a música voltou a tocar nas rádios quase 20 anos depois do lançamento dela e era a versão original mesmo que saiu lá no disco Minas de 75 Beijo Partido foi composta pelo Toninho Horta um dos parceiros aí do Milton baseado numa desilusão amorosa que ele mesmo viveu na vida dele daí então esse Beijo Partido tem uma parte da letra ali que o Milton canta eu não gosto de quem me arruína em pedaços olha só o Toninho Horta conta que em 1973 ele foi tocar num show da Gal Costa e aí ele viu sentada a Rose que era uma paixão antiga dele da adolescência alguns dias antes ele tinha feito a melodia de Beijo Partido e quando ele viu a Rose lá sentada no palco ele imediatamente lembrou dessa primeira paixão dele e tal bom os dois marcaram de se encontrar em um bar e aí nesse encontro ele descobriu que a Rose já tava vivendo uma outra paixão que ela tinha um namorado e isso deixou o Toninho muito chateado tanto que ele voltou pro Rio de Janeiro aquele dia chorando a viagem toda ela tinha sido a menina que deu o primeiro beijo nele enfim ele tinha esse amor da adolescência guardado ali no coração na memória por causa dessa tristeza toda ele chegou em casa sentou no piano e aí ele fez a letra de Beijo Partido pensando nessa desilusão amorosa que ele tinha vivido Beijo Partido com Milton Nascimento foi tema de Raul e Andresa né personagens aí do Miguel Falabella e da Thaís de Campos eles vivem um relacionamento super saudável né e aí por causa da interferência do espírito do Alexandre ele começa a ter problemas com a sogra né que é vivida pela Laura Cardoso a dona Guilomar há também ali a questão de que a Andresa não consegue engravidar do marido né sendo que ele esconde dela que na verdade ele é estéreo e não ela enfim toda uma questão aí que acaba destruindo o casamento dos dois a cantora Rita de Cássia nasceu em Itapira e já pequena encantou a sua cidade quando foi cantar no coral da igreja aos 16 anos de idade ela se mudou para Campinas onde começou a ter aulas de canto para aperfeiçoar sua voz começou a trabalhar profissionalmente também na área cantando em casas noturnas depois ela se mudou para o Rio de Janeiro até que em 92 ela conheceu Luiz Carlos Vinhas e começou a fazer shows aí pelo Brasil todo com o pianista até que em 93 ela assinou seu primeiro contrato com a gravadora Polygram para lançar um álbum o seu primeiro disco se chamaria Ouça e traria várias releituras da obra da cantora Maísa a única música inédita desse disco seria Seja Lá Como For composta pelo Ari de Carvalho e a música entrou na novela para ser tema da Carmen personagem da Suzy Rego outra personagem maravilhosa a Carmen é uma menina super batalhadora que trabalha no começo na locadora da Diná depois vira taxista vai trabalhar no consultório do Alberto também e ela teve um passado bem ruim com o Mauro e ela é a responsável por abrir os olhos das mulheres que ela conhece que se envolvem com esse mau caráter e eu acho que a viagem pensando na Carmen agora é uma novela que tem muito personagem bom muito personagem que você percebe que é gostoso de ver é gostoso de assistir diferente de outras novelas que só tem gente de mau caráter só personagem de mau caráter a viagem é diferente e vale dizer que a Carmen também era o grande amor do mascarado o personagem na verdade aparece ali buscando a redenção buscando se reconciliar com a Carmen eles tinham eles iam se casar eles estavam de casamento marcado e aí o mascarado acabou sofrendo um acidente ficou com o rosto deformado e enfim sumiu das vistas da Carmen então ele aparece ali pra tentar reconquistá-la né o tema do Theo o personagem do Maurício Matar é ter mais que um coração uma música aí na voz de Arthur Maia a composição dele e de Paulinho Lima o Theo no começo da novela ali é marido da Dinah ele é super mulherengo né não tá vivendo um casamento feliz e aí eles acabam se separando depois Theo acaba se envolvendo com a Lisa personagem da Andrea Beltrão e começa a sofrer com a vingança também do Alexandre o Arthur Maia foi um músico brasileiro que infelizmente faleceu né em 2018 ele tinha pouco mais de 50 anos de idade ali faleceu de parada cardíaca ele era sobrinho do Luizão Maia o lendário baixista aí que teve grande participação em discos da música brasileira o Arthur começou a sua carreira tocando bateria mas aos 17 anos de idade ele ganhou um baixo elétrico então foi por esse caminho da música aí que ele enveredou ele lançou alguns discos solo que traziam ali uma influência de jazz de funk de samba de reggae participou de várias bandas né ao longo da sua carreira e foi requisitado pra tocar baixo nos discos de grandes nomes da música brasileira como por exemplo Caetano Veloso essa música Ter Mais Que Um Coração tem a marca da obra do Arthur Maia e é gozado porque você não acha essa música em nenhum disco da carreira dele né é bem possível aí que a música tenha saído somente na trilha de A Viagem Na década de 90 a Patrícia Marques tava buscando uma nova identidade pra sua carreira ela tava insatisfeita com a imposição da gravadora né daquilo que ela tinha que cantar daquilo que ela tinha que gravar nos seus discos em 93 então ela conheceu o Nelson Mota num show que eles assistiram juntos da Leila Pinheiro em São Paulo ele pediu que a Patrícia fosse até Nova York no estúdio que ele tinha lá chamado Lux Music pra ajudar ela nessa nova fase ela então assinou o contrato com essa gravadora e começou a trabalhar essa nova imagem ela inclusive assumiu esse nome artístico de Patrícia Marques a partir desse novo trabalho que seria lançado com o nome de Ficar Com Você ela gravou o disco ali em três semanas né com produção do Nelson Mota inclusive é nesse disco Ficar Com Você que tem a música Quando Chove que é uma versão em português da música Quando Chove Quando Chove se fala italiano Quando Chove inclusive é nesse disco que tem a música Quando Chove que é uma versão em português feita aí pelo Nelson Mota da canção Quando Chove lançada pelo Pino Daniele em 1980 quem gostava muito dessa música era a Marisa Monte e ela tinha pedido pro Nelson fazer uma versão em português pra ela só que o Nelson nunca fez e quando ele tava lá trabalhando essa nova identidade da Patrícia ele achou que caberia essa canção nesse momento fez ali a versão em português ela gravou a música se tornou um grande sucesso desse disco que vendeu 100 mil cópias e também da trilha de A Viagem porque era tema da maravilhosa Dinah interpretada pela Cristiane em Torlone em 1993 o Zeca Pagodinho tava lançando o seu oitavo disco de estúdio ainda contratado pela gravadora RCA nesse disco tinha a música Cada Um com seu Cada Um uma música que ele cantava em parceria com Ivan Milanes o Ivan Milanes é um compositor e percussionista respeitado no mundo do samba porque ele integra a velha guarda da Império Serrano ele foi um dos responsáveis por criar uma das primeiras rodas de samba junto aos arcos da Lapa lá no Rio de Janeiro durante a sua trajetória ele fez várias gravações e vários shows ao lado de grandes sambistas além de Zeca Pagodinho também Alcione Jorge Aragão Almir Guinetto Rosinha de Valença Bete Carvalho e Wilson Moreira os dois cantam então essa música em dueto uma composição aí de carica e prateado provavelmente dois compositores aí de samba e na novela A Viagem Cada Um com seu Cada Um vem pra ser tema da personagem da Nair Belo a Sininha que é dona da pensão e ela é responsável pelo núcleo cômico de A Viagem apaixonada pelo seu Tibério personagem do Ari Fontoura também uma grata surpresa aí no elenco de A Viagem e a Sininha é super fofoteira e ela tá sempre querendo se meter na vida da galera que mora lá na pensão que mora lá na vila e é até irônico essa música ser tema da Sininha porque Cada Um no seu Cada Um fala exatamente sobre cada um se manter no seu quadrado uma música aí que era a cara do repertório do Zeca Pagodinho enfim é um samba que dá o ar da graça aí na trilha de A Viagem Finalizando o disco tem uma música instrumental que poderia ser um picolé de chuchu mas não é porque toca dentro da novela e toca até bastante vocês lembram que numa das cenas mais importantes do último capítulo que é aquele casamento que acontece na vila onde a Lisa casa com o Péu a Estela casa com o doutor Alberto a Sininha casa com o Tibério essa música e toca na entrada das noivas enfim essa música que toca essa música instrumental a música Paisagem que aqui vem creditada BR3 procuramos informações mas não achamos informações sobre esse grupo ou se eram simplesmente músicos ali da Som Livre que fizeram essa música especialmente para a trilha bom a composição aqui vem creditada Periquito e Evaldo Santos mas o mais engraçado é isso uma música instrumental dessas que sempre apareceu em trilhas sonoras de novelas que poderiam ser facilmente descartadas e em A Viagem ela tem um certo destaque dentro da novela a trilha sonora nacional de A Viagem trouxe um caminhão de sucessos que foram tocar no rádio são lembrados até hoje ficaram muito marcantes na trilha da novela gente tá passando uma carreta furacão aqui na rua a trilha sonora nacional de A Viagem trouxe um caminhão de sucessos que tocaram muito dentro da novela tocaram nas rádios também e conseguiram criar uma identificação muito forte com esses personagens que a gente ama assistir ama acompanhar estou assistindo a reprise no Viva mais uma vez que geralmente a hora que eu tô trabalhando na videoteca tô editando tô fazendo roteiro então tô na frente da televisão enquanto vou trabalhando vou assistindo A Viagem eu também quando tô aqui tô assistindo a trilha nacional de A Viagem olha só não fez feio não né chegamos a falar aqui já de trilhas nacionais que venderam ali 60 50 mil cópias A Viagem chegou a 124 mil cópias é isso então espero que você tenha gostado desse vídeo relembrando os 30 anos do lançamento da novela A Viagem se você quiser ouvir a gente falar sobre a trilha sonora internacional já tem um vídeo aqui no canal antigo mas enfim é muito bacana vale a pena você assistir se você ainda não viu vou deixar aqui na tela pra você clicar tá certo se você tiver interesse e é isso aí se você é novo por aqui se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente tá postando nessa nova temporada e deixa nos comentários qual é a sua música preferida aí da trilha nacional de A Viagem quais são seus personagens preferidos suas memórias com essa novela linda que a gente ama tanto e se você teve o disco ou o CD ou a fitinha aí da trilha de A Viagem deixa aí tudinho nos comentários que a gente vai amar bater papo com vocês tá certo logo logo a gente se vê de novo um beijão especial pra você valeu pela companhia tchau 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 tchau